Música É um prazer que estamos hoje abrindo a quarta premiação do programa de excelência aqui no Museu do Pacaembu projeto inovador capitaneado pela Federação Paulista de Futebol que desde 2016 vem auxiliando os clubes na melhoria da gestão e na melhoria dos processos Música O programa em si é um programa responsável para fazer com que os clubes cumpram com as responsabilidades e boas práticas esportivas Geralmente a gente entrega relatório na segunda ou terceira semana de cada mês e todos os relatórios contam com todas as divisões ou setores dos clubes Futebol feminino, profissionalização dos profissionais, financeiro, relação com a torcida, eventos, responsabilidade social, tudo isso Visa a profissionalização dos clubes, melhoria de processos, melhoria na gestão Equipe Intergenimeira, representada por Rafael Rico, vice-presidente do clube Um prêmio muito importante e gratificante, principalmente pelo momento que a Inter vem vivendo, se reestruturando E estar aqui entre os laureados com categoria prata, dentre as grandes equipes do estado de São Paulo Isso dá um prazer muito grande, uma gratificação para que a gente continue nesse caminho É um prêmio extremamente importante, primeira vez que a Inter está recebendo algo que premia a gestão Que é algo que a gente já vem fazendo há algum tempo Então, muita felicidade, espero que continuemos nesse mesmo caminho Acredito que a gestão fora do campo também reflete dentro de campo Por isso estamos fazendo um bom campeonato Só temos a agradecer e agradecer todo o pessoal também que toma conta do programa conosco Muito importante demonstrar a preocupação do clube, da Inter de Limeira Em melhorar, em aperfeiçoar a sua gestão O futebol hoje é uma indústria que está crescendo, está desenvolvendo muito Mas é fundamental que os profissionais estejam preparados, sejam qualificados E quando o clube tem essa preocupação por uma boa gestão Por ter um departamento financeiro, jurídico, isso ajuda muito o clube Então a gente vê que a Inter subiu, já foi premiada aqui hoje Está fazendo uma bela campanha no campeonato Isso não é por acaso, quando as coisas dão certo, que a bola entra É consequência de uma série de ações e de atitudes que o clube toma Então eu fico muito feliz e torço para que o clube continue se aprimorando Continue se esforçando para ele evoluir cada vez mais Música 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 Música